Mas tava linda e a boca calou, mas meu coração gritou por cima Nós estamos aqui no povoado Palmeirão, especificamente no balneário Ongelvani E a gente encontrou pessoas de diversas localidades aqui do Médio Meari, inclusive nosso amigo de Lago da Pedra Vale a pena sair de Lago da Pedra e vir comer um peixinho, curtir a tarde aqui no povoado? Vale, que é bacana vir com a família, né? Dá pra passar o final de semana bem Que segundo os moradores, com a chegada do asfalto aumentará o índice de turistas de todo o Médio Meari Aumentar o turismo, todo mundo vai ganhar, e é bom com a chegada porque todo mundo tava esperando Esse asfalto só era promessa, vem, vem, não vem, aí agora, né, vai, eu tô com fé que vai vir sim E é uma das coisas que era o nosso sonho de muito, muito tempo, trazer esse asfalto para o Palmeirão Pra acabar com essa lama, com essa poeira, faz o povo sofrer muito, né? Agora trazendo o asfalto para o Palmeirão, é uma felicidade que a gente sente muito grande Chegar mais essa obra aqui no nosso município A gente fica muito feliz, temos só a agradecer aos deputados e ao prefeito que tá trazendo Juntamente com o Zoriano Braqueara Mês de junho, um mês muito alegre porque a Esperantinópolis completa 65 anos E ao meu lado, vereador Braqueara Vereador, você que foi um incentivador aí com essa vinda do asfalto aqui para o Palmeirão O que você tem a dizer hoje dessa realização, desse grande sonho? Que isso é um sonho nosso da comunidade do povoado Palmeirão Palmeirão é um ponto turismo do Médio Miarim Hoje nós estamos recebendo o asfalto da comunidade do povoado Palmeirão Estamos recebendo uma orla no povoado Palmeirão Um estádio no povoado Palmeirão Eu acredito que ainda este ano nós vamos receber uma praça Porque o prefeito me falou que já tá garantido o recurso E vamos o ginado esportivo realizar ainda este ano o ginado esportivo Aí ó Eu te perdi pronto Eu te perdi pronto